Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, eu já estou produzida, sim, porque hoje é o dia da grande apresentação do Nicolas no teatro, né, que ele já vem ensaiando aí há tantos meses. Ele vai fazer A Bela e a Fera. Infelizmente, eu não poderei filmar. É proibido, sabe? Mas eu vou ver se eu filmo depois e vou ver o que eu consigo fazer. Eu queria muito poder compartilhar com vocês, mas eles vão fazer filmagens e depois vão dar os DVDs pra gente. Eu vou mostrar um pouquinho de... Eu me arrumando, tá? E vou mostrar também um pouquinho pra vocês agora o meu look, quer dizer, depois da maquiagem, né? Não sei muito bem fazer esse negócio de vídeo de arrume-se comigo, então vamos lá. Então vamos tentar aqui, né, fazer esse vídeo de arrume-se comigo. Eu vou começar pegando essa pastinha da Anastácia, galera, e vou preencher minha sobrancelha, certo? E depois de preencher ela, eu passo também em volta o corretivo pra já deixar ela definida. Dou uma penteadinha e passo esse corretivo aqui da MAC, ó. Ele é em pasta, né? Aí eu passo assim em volta pra deixar ela mais definida, pra dar um destaque, gente. Eu gosto de sobrancelha assim, marcadinha, sabe? Aí eu passo em volta dela toda, ó. Embaixo e em cima, porque aí na hora que eu for fazer a base, eu já evito passar mais perto dela pra não estragar. Eu coloco também essa fita, galera, pra ficar marcadinho também, né? Eu quero a maquiagem hoje toda marcada, gente. Tô passando aí esse Prime da MAC, o Paint Pot. Ele é muito bom, gente. Eu já tenho... Esse aí já é o meu segundo. Eu gosto muito. E hoje, primeira vez que eu estou estreando aí essa paleta da Ruda. Galera, olha como ela é pigmentada, gente. Eu fiquei impressionada. Foi a primeira vez que eu usei essa paleta e eu apaixonei com ela. Depois eu vou pegar uma cor mais escura e vou aplicar no cantinho. Aí depois eu vou esfumar tudo, gente. Fica aí umas duas horas esfumando pra ficar tudo bem suave. Agora eu vou pegar essa sombra brilhosa, gente. E olha isso. Eu peguei com o dedo, porque eu tava vendo que a Ruda falou que a aplicação fica melhor com o dedo, sabe? Do que com o pincel. Pigmenta mais. Então, eu usei com o dedo mesmo. Agora eu vou passar esse delineador da Inglot. Coloquei um pingo do Duraline. Duraline? Não sei. Duraline, né? E aí eu passei um delineado bem fino. Bem fininho. Eu tento fazer fino, né, gente? Às vezes a gente não consegue, mas eu tento fazer o mais fino possível. E aí eu tenho uma criança que tá aqui, né? Na hora que a gente precisa de concentração, sempre tem uma criancinha querendo distrair a gente, mas tudo bem. E olha só como ficou. Bem marcadinho, do jeito que eu queria. Eu passo também esse lápis da Mary Kay, que é muito bom, gente, na linha d'água superior, sabe? Eu gosto. E agora eu vou passar esse rímel aí, que é da... Ah, esqueci o nome da marca, gente. Benefit. Da Benefit. E agora, o que que eu vou fazer? Ah, sim. Vamos o primer. Galera, esse primer é o melhor. Quando eu vou pra uma coisa assim, especial, eu uso esse primer. Vou passar a base. Olha, galera, eu tenho bastante manchinhas, tá vendo? No meu rosto, gente. E eu não tinha, não, mas está aparecendo, viu, galera? A cada dia que passa, eu tô vendo uma mancha nova. Misericórdia. E aí eu espalho com a esponjinha, que eu acho que o acabamento fica bem mais bonito do que com o pincel, né? Mas agora, ó, ganhei esse lenço, esse lenço, ganhei esse leque da Joelma. E é muito bom, galera, porque assim, ó, você seca mais rápido os produtos que você vai passando. É ótimo você estar com o leque por perto na hora que você está fazendo a sua maquiagem. Eu amei esse leque, galera, olha só. Agora eu vou passar esse corretivo. Esse é o da Tarte, né? Um dos melhores, dos favoritos das blogueirinhas. E vou também esfumar bem, esfumadinho aí com a esponjinha. Agora vamos usar essa paletinha de pó da Ruby Rose, que eu amo. Ruby Rose, galera, vamos usar esse pó aqui pra poder selar esse corretivo. E depois também eu passei no restante do rosto, mas eu acho que eu não mostrei em vídeo. Mas eu passei com o pincel, galera, no rosto todo depois também. Agora eu vou passar esse aqui, que é um contorno. E olha como ele é pigmentado, gente do céu. Fiquei passada, assustada com essa pigmentação dessa paletinha. Essa paleta, se não me engano, veio na minha Box Charm. Eu mostrei no vídeo pra vocês. E agora, galera, eu sempre gosto de passar também uma cor mais clarinha assim, ó. Abaixo aqui nos olhos, né? E agora, gente, vou colocar a minha unha postiça. Gente do céu, é a primeira vez que eu usei essa unha e eu tô apaixonada. Ela é vendida nas farmácias, no Walmart, por 7 dólares. Daí, ó, vem o passo a passo. E a coisa mais simples do mundo, gente, ela tem um adesivo, que você tira o adesivo. Primeiro você mede, né? Aí eu medi tudo direitinho, deixei na ordem. E aí, você só tira o adesivo e coloca na sua unha. Gente, coisa mais simples do mundo. E vou falar pra vocês, hoje já é o segundo dia que eu tô usando. E, gente, tô apaixonada com essa unha. Melhor do que aquele salão que eu fui, né? E mostrei pra vocês naquele vídeo. Amores, esse foi o look que eu escolhi, ó. Escolhi essa calça com esse sapato que eu comprei na Forever 21. Mostrei pra vocês. Na verdade, eu queria que fosse uma outra calça. Só que, como eu dei uma emagrecidinha, ela não serviu pra mim, galera. Então, eu tive que usar essa daqui, sabe? E aí, coloquei essa blusinha branca. Ela é uma regatinha, tá vendo? Coloquei esse blazer, porque o Nicolas falou que lá é muito frio dentro do teatro. Então, eu fiquei assim, galerinha, ó. Demorei um século aí fazendo essa maquiagem. Tem que tirar uns borradinhos aqui de rímel, né? Oh, my gosh. Pronto. Mas, então, essa é a maquiagem, galerinha. Escolhi esse colar. E essa bolsa. Vou levar essa bolsinha aqui, ó. E é isso, galerinha. Então, vamos lá. Gente do céu, o trem começou a pitar aqui. Nós estávamos atravessando. A sister ficou do lado de lá com a minha filha. Eita! Ai, finalmente! Vem elas, ó. Assustou, meu amor? Assustou! Eu estava no meio do dia. Eu também assustei. Ai, esse centro é bem fofinho. Ali que entra? É. Ai, Jesus! O que foi? Tropequei! Quase caiu! Que vergonha! Ainda bem que estava longe do povo ali, ó. Olha o boi! Nossa, gente! Olha lá, crianças! O boi ali, ó. Quebrou a parede. Está quase caindo. Olha as lojinhas, gente. Que gracinhas. Olha essa. É, aqui é Fort Pierce. É bonitinho aqui. O centro aqui da cidade. Olha ali, que lindo! Oi, Bina! Cadê sua mamis? É aqui? Olá! É aqui que é a fila? É aqui. Vem cá, então. Pergunta aí se é o Will Car. Oi! Oi! Gente, não posso filmar. Que pena. Desculpem. Gente, acabou! Foi muito lindo! Agora pode, filho, que já acabou. Não podia filmar antes. Deixa a gente chegar ali na frente para tirar uma foto. Vou mostrar como é que está o figurino deles. Gente, está muito lindo! Cadê o Nicolas? Está vendo ele, Gaiane? Não, não, não. Olha lá em cima, galera. Tem mais cadeiras lá em cima. É grande aqui, ó. E até agora não achamos o Nicolas, gente. Ele deve ter ido no banheiro. Talvez foi no banheiro. Achamos ele, gente! Finalmente! Olha que lindo! A vela acende! Olha, galera, que lindo! Nossa, filho, foi maravilhoso! Você arrasou! Dá uma voltinha, hein, meu filho? Dá uma voltinha. Olha, tá ali, tudo morrendo. Eu vou atacar você. Oh, hi! Olha a Fabinha, famosinha. Olha as amigas do Nicolas, gente. Todas conhecem a Fabinha. Olha a Fabinha. Olha, Jesus, topou ela! Topou! Tiramos foto com ele rapidinho. Tá todo mundo querendo tirar foto com ele. Ai, que lindo, gente! Gente! Guys, vai lá, tinha foto sem mão, vai! Essa aqui que é a parceira dele, Nick. Ai, deve ir lá buscar lá. Que elenco lindo! Que elenco lindo! Que elenco lindo! Não, ele não parece. Parece sim, parece mesmo! Parece! Parece! Que elenco lindo! Galera, viemos comemorar aqui no iHop. Porque o iHop é 24 horas, né? Então, as crianças estão chegando, ó. Eu vim na frente com a Daiane. Vou querer um trem. Sister com seus cabelos cacheados, maravilhoso. Bianquinha cansada. Olha a tartinha, olha. Olha lá, gente, olha. Eu fiz do banco ali uma cama. E aqui vamos ver... Ai, gente, eu amei esse iHop, esse hambúrguer. É muito gostoso, galera. Mexicano churros. Churros? Cadê? Mexicano churros. Que maravilhoso. Aparecei! 8,79. Meu Deus, olha isso. Mil calorias, Daiane. Não, eu vou mais pra onde? Eu vou pra o nosso... Caraca! Tá vendo? O sol é menos calorias. 900 calorias esse aqui, ó. Olha, tem até de 760 calorias, olha. Nossa, 900. Esse tem mil calorias, ó, galera. Gente, eu não mostrei pra vocês. Olha a unha. Aquela unha que eu colei. Gente, ela é maravilhosa. A Carol, a Carol Suliva, minha amiga, ela sempre usava. E eu nunca usei, mas sempre tive vontade. Gente, eu acho que eu vou usar sempre, tá? Porque, olha isso. Ela disfarçou a cutícula. Chegaram! Meu filho, como é que foi? Você gostou? Ai, tá feliz? Chegou o nosso prato, galera. Olha só. Meu, é igualzinho do Nicolas. Tá bonito, olha. Uau! Não, não pedi isso, não. Foi Felipe? Ah, tá. Esse ali é meu. Esse, ai, gente, olha isso. Olha essa panqueca. É de churros, galera. Vocês acreditam? Eita, gostoso, hein, sister? Nossa, o Josh. Nossa, o Josh. O que é um prato gigante? Josh, do céu. Deixa eu virar aqui. Olha isso. Meu Deus, Josh. Vou querer provar isso aí, hein? Isso é igual. Olha o do Felipe. Do Felipe é pouquinho. Nossa, mas tá lindo, hein? Nossa, olha. Da sister? Nossa. Uau! Amores, hoje é sábado. Tô aqui editando um vídeo. Vim finalizar. E eu gostaria muito de ter compartilhado mais com vocês da peça, porque foi maravilhosa. Eu estou, assim, impactada até agora. Muito feliz e orgulhosa também do Nicolas, porque todo esse esforço que ele fez durante esses meses. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que ele ficava na escola até mais tarde. E ia pra ensaios no sábado, ficava até três horas da tarde. Então, assim, foi muito tempo de dedicação. Mas, galera, tô muito feliz. Valeu muito a pena, sabe? Esse esforço meu também, né? Do pai dele de estar indo buscar, levar, aquela coisa toda. Na hora que ele tava lá no palco, gente, cantando. Valeu a pena. Cada esforço que a gente fez, sabe? Então, assim, falei pra ele. Nós vamos estar aqui pra te apoiar. Porque a gente viu que vale muito a pena. Ai, gente, tô muito feliz. E ele cantou. E, assim, um dos personagens principais. E o melhor de tudo é ver que ele tá feliz, sabe? Por poder ter feito parte dessa peça. Ele tá muito feliz. E nós também, né? Nós ainda mais. Além de felizes, orgulhosos. E muito, muito, muito felizes. Obrigada a todo mundo lá do Instagram, galera, que viu as fotinhas. Vai lá pra você ver. Eu já postei as fotos. Se você ainda não me segue, vai lá. Obrigada a todo carinho de vocês. E é isso, meus amores. Ah, e outra coisa. Se você gostou desse vídeo de Arrume-se Comigo, por favor, não esquece. Deixa um like. Que se esse vídeo bater 10 mil likes, eu faço outro vídeo pra vocês de Arrume-se Comigo, tá? Eu não sou muito boa nesses vídeos, né? De Arrume-se Comigo. Eu gosto muito desse tipo de vídeo. Eu tô sempre assistindo, né? Principalmente da minha amiga Camília Reis. Tô sempre acompanhando os vídeos dela. Então, eu gosto muito de trazer pra vocês os vídeos que eu gosto de assistir. Então, se tiver 10 mil likes nesse vídeo, eu vou fazer um outro Arrume-se Comigo, tá bom? E é isso, meus amores. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo. Tchau. Tchau.